Aqui é o Sportage híbrido, muito conhecido aqui da Kia também. A gente vê aqui versão AWD, essa versão, motor 1.6 turbo, câmbio de 6 velocidades, automático, parte aqui de 36 mil dólares, que a gente vê essa versão 38 mil dólares com os acessórios. A gente vê aqui na dianteira, já mais espaço aqui, a gente vê até que o próprio Celtos, que a gente mostrou agora há pouco, que é mais compacto, já o Sportage aqui já tem um grande espaço, bonito aqui, essa parte central, tudo black piano, com o câmbio ali todo de virar, toda a tecla de virar o painel aqui, toda a tela aqui, ela é toda, essa tela como os modelos, agora vários estão vindo assim, ele emenda duas telas aqui, TFT aqui, direto aqui, com as informações. Parte de trás aqui do modelo, também, bom espaço. Esse já é como se fosse um Daituxo, que são concorrentes, do mesmo grupo, Fabril, da mesma companhia. Então, eles têm a mesma proposta aí, mesmo tamanho, muito parecido os tamanhos dos dois modelos. A traseira aqui, a gente vê que é bem bacana, toda black, aqui atrás, embaixo. E aqui também, ele também acaba, todos os detalhes cromados, ele acaba funcionando aqui. O menino está abrindo aqui para nós o porta-malas, para mostrar aqui. Obrigado! Bacana, todo o espaço grande aqui, no porta-malas desses modelos, né? Já que são os SUVs aí médio, que a gente fala, não são os SUVs mais compactos. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal